Fala galerinha do canal! Ó, invadimos o kart Hoje já chegamos logo num local proibido Aqui ó, do lado da pista Pulamos a cerca e viemos aqui filmar Pra vocês O Rafa tá... continua Invadindo ali ó, mas é isso aí Acompanha aí que hoje vai ter um kartzinho Será que eu vou conseguir ganhar Do Rafa? Nunca andei nesse negócio aqui Mas vamos descobrir I ain't got no time 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 I ain't got no Boy ain't lookin' at the clock Stuck up in the game like rap E aí, ô! Fala pessoal, eu sou o Rafael E eu sou o Ismael Hoje a gente vai... Tantar de kart Acompanha aí! Aqui são os boxes Dos karts Daqui a pouco a gente vai sair daqui acelerando Acompanha aí Fala galera! Estamos entrando numa área proibida Aqui ó Acho que a gente não pode entrar aqui agora Mas... E aí Ismael Qual que é o seu número aqui? Será hein? Estamos aqui no kart pessoal Próximo de Jundiaí Onde a gente mora hoje Mais ou menos uma hora Autódromo de Paulínia E... Estamos passando aqui no fundo Ó, ó Ó o carro Ó Já cheguei rasgando Hoje eu vou dar um ralo no Rafa No kart Nunca andei, mas... Vamos lá Aí galera Primeira vez do Ismael Aqui Mas isso não justifica Eu vou fazer um desafio pra ele Vai ter uma bateria aqui Vai ter um... Acho que umas 15 pessoas Então o desafio é eu e ele Quem perder vai ter que pagar um altback E aí? Tá valendo ou não? Eu já andei Mas não justifica Diz ele que é piloto Velozes e curiosos Então... Eu aprendo rápido É, então vamos lá Vai ser igual o Jeep Vai ligar e vai morrer Tá valendo o altback Tamo perto da ambulância Espero que ninguém precise usar Passar bem longe dela Porém eu quero chegar aqui perto Aqui porque aqui tá Quem não vai pagar o altback Quem subir ali Na primeira posição Não paga Fala piloto Aqui é o Rafael Correa A gente vai pra uma volta No traçado 13 Sentido anti-horário Na curva 1 A gente vai dar uma leve aliviada No pé Mergulhar na zebra E subir bem por dentro Bem reto Passou os cones freia Vai fazer uma curva De raio longo Então as duas curvas Elas vão se tornar uma só E daí a gente vai descer Pela junção de cimento Deixando espalhar Até lá fora Na reta oposta Ganhando o máximo de velocidade Mergulha Quando mergulha A frenagem vem do meio Pra frente Você vem controlando a velocidade Até passar no biquinho Aí depois vai pro bueiro Vai até o cimento lá fora Freando Pra fazer o bico de pato Por dentro Aí na zebra do lado direito Atropela bastante Na zebra do lado esquerdo Não atropela muito Deixa escapar até lá fora Pra entrada da chinquene Freia Mergulha Vem bem no meio da chinquene Depois vem por dentro Por dentro Deixando escapar até lá fora Ganhando o máximo de velocidade Pra gente fechar a volta Do traçado Acabamos entrando aqui Onde está os karts Tem um monte de kart aqui galera Pra quem não conhece Um kart Aqui o motor Ele é bem parecido Com De uma motosserra Pra quem conhece Olha o tanque de gasolina Onde quer Bem embaixo do volante O pedal é bem semelhante De um carro Um é no pé esquerdo O freio E o O verdinho aqui É pra acelerar Tem escapamento E aí Isma Escolheu o seu já? Caramba velho Literalmente no chão Tá escolhendo o seu aí? Tô escolhendo o meu Vai 24 24 tá lá na ponta Olha lá Eu já separei Já pra você Ih Tá lá Tá lá Separado E aí galera Já pegamos aqui o equipamento Capacetinho E uma Luva Ou luveta E aqui tem um macacão Tudo esterilizadinho Tudo bonitinho Organizadinho Vamos ver Qual é que é E o macacão Macacão É Maior que você Isso aí galera Vamos ver quem vai ganhar Esse negócio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Não está acelerando. Não está acelerando. Você não pode pisar no freio. Não, não estou pisando. Ei, ei. Vai trocar assim e entra aqui. Você põe, põe, põe. O que você quer dizer é legal não? Foi. Na hora que você acelera ele não vai. Está sem saída. O que é isso? E aí galera, me deram perto do chubuide, vou ter que largar em última Correndo atrás do prejuízo agora Correndo atrás do rei Correndo atrás do rei Correndo atrás do rei Correndo atrás do rei O meu quebrou, o meu quebrou, tenho que trocar O meu quebrou, o meu quebrou, tenho que trocar 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 Olha o barulho Fala galerinha do meu canal, aqui ó, já troquei de camisa E aí Isma, quem ganhou? É o Rafa E vamos lá no pódio lá agora e vamos ver, ganhei, ganhei O Rafa ficou 12 milésimos na minha frente, mas ele ganhou, então ele é o ganhador Até deixei ele subir no pódio ali, ó, pra ele ficar feliz Ganhei outback, ganhei outback Tem que pagar outback, promessa é dívida, né? Aí galerinha, o Isma perdeu, mas ele vai lá pro lugar dele Ele ficou em segundo, mas por muito pouco, e aí foi a primeira vez que ele andou, hein? Mas é que eu gosto muito do outback, então tá bom Fala galera, esse foi o rolê de hoje, tô muito feliz porque eu ganhei um outback O Isma ficou um, uma posição na frente, por milésimos Posição atrás, pô É, ele ficou atrás, verdade, ganhou outback e é nóis, valeu, um abraço É isso aí galera, esse foi o rolêzinho de hoje Viemos aqui no cartódromo de Paulínia Primeira vez que eu andei, gostei muito E é isso aí, vambora, partiu Like, deixa o like e segue a gente, um abraço Se inscreva no canal, ative o sininho e envie pro amigo